Oi, meu nome é William, eu sou cofundador e proprietário do Pata Certeza Clube Kennel e sejam bem-vindos ao nosso canal. No vídeo de hoje a gente vai estar dando início a provavelmente o que vai ser uma playlist, porque a gente vai começar a falar um pouco sobre o comportamento de cães e comportamento dos filhotes. No vídeo de hoje a gente vai tratar um pouquinho mais sobre as fases da vida de um cão, como um cão envelhece, por quais problemas ele vai passar durante esse envelhecimento. Lembrando que nós vamos começar a falar disso para introduzir vocês ao porquê o meu cachorro come chinelo, porquê o meu cachorro come as coisas, ou cavoca a parede, ou rasga as coisas, fuça lixo, porquê que meu cão aponta quando eu não estou em casa. Mas para falar disso a gente precisa entender algo muito importante que é como o nosso cão envelhece. Então bora para o vídeo. Bom, assim como seres humanos, os cães passam por algumas fases de cães, que são muito importantes. Como assim, como as crianças nossas são crianças, passam para juventude, adolescência, viram então um adulto e vai até a velhice e infelizmente morrem. Os cães passam pelo mesmo processo. Eles nascem, são bebês, viram crianças, passam por um processo de amadurecimento, chegam até a sua juventude, vão envelhecendo um pouquinho mais e vão chegar então até a fase adulta, a velhice e até a morte. Durante o envelhecimento do nosso cão, é necessário ter muito conhecimento, paciência, tranquilidade, saber lidar, saber impor regras e treinar de forma persistente, até um pouco rígida, mas sempre respeitando os limites das fases da vida dos nossos cães. Respeitar aquilo que o cão vive naquele momento é extremamente importante. E para começar a falar sobre isso, tem que ser do começo. Então a gente vai falar sobre o período que é conhecido como período de neonatal, período dos neonatos, aqueles que acabaram de nascer. Neonato é o filhote, o cão, que nasceu e vai até as duas ou três semanas de vida, tem uma variação nas literaturas, mas a gente vai tratar como duas semanas de vida. Os neonatos são marcados por serem completamente dependentes das mães. Quando o filhote nasce, ele não nasce e sai totalmente independente. O cachorro não consegue comer, o filhote não consegue andar, ele não consegue ver, ele não consegue entender todos os estímulos sensoriais que ele vai ter, porque é tudo muito novo para ele. E por incrível que pareça, os neonatos não conseguem nem fazer cocô ou xixi sem a ajuda da mãe. É necessário que a mãe esteja ali perto o tempo inteiro, até as duas semanas de vida. Esse período das duas semanas é um período extremamente delicado. É claro que a maioria não vai passar por esse período, porque quando você compra um cachorro de raça de um canil criador responsável, essa parte já é feita pelo canil. Mas vamos lá, o cachorro precisa que a mãe esteja do lado dele o tempo inteiro para manter a temperatura corporal, porque eles não conseguem regular a temperatura corporal. Eles não conseguem andar, então eles não conseguem ficar indo muito longe. Eles precisam que a mãe esteja perto para alimento, porque eles não conseguem se alimentar sem a mãe. E eles precisam que a mãe esteja perto até mesmo para fazer as suas necessidades básicas. Xixi, cocô. E se for o caso de uma cólica ou alguma coisa, é a mãe quem ajuda o cão a ter um vômito ou algo do tipo. Isso acontece como? A regulagem de temperatura corporal acontece por um processo físico simples, que é aquele que tem mais sério para o que tem menos. Regra de física, todo mundo aprendeu isso na escola. O mais quente entrega para o que está mais gelado. Então, a mãe encostando nos filhotes, ela tem uma temperatura corporal muito mais elevada. Para quem não sabe, a temperatura dos cães aí começa entre 37,5, 38 graus. Então, o que para a gente é febre, para eles é normal. E a mãe vai doar essa temperatura para os filhotes, regulando a temperatura dos bebês, para que eles não entrem num processo de hipotermia e morram. Outro fato muito importante da mãe estar perto dos filhotes no período neonatal é a alimentação. Porque o cachorro não come ração, ele nem dente ele tem. E ele precisa da mãe para mamar. E quem produz o leite é a cadela, a fêmea. Então, o cão é extremamente dependente no alimento da mãe. Ele precisa estar o tempo inteiro com a mãe para poder se alimentar bem, para poder crescer forte, para poder viver bem. Lembrando que o leite materno é o que transmite para o filhote todas as partes de defesa fisiológica do corpo. Tudo aquilo que o filhote precisa para começar a se defender de doenças, de problemas, é transferido através do leite materno. Por isso que é tão importante para os humanos amamentar, assim como para os cães. Aqui eu vou deixar uma dica. Nunca dê leite de vaca para o seu cachorro. Eles não podem beber o leite de vaca assim como nós bebemos. Os cães precisam de um leite muito específico, que é o leite da cadela. O leite de vaca tem muita lactose e pouca gordura. A necessidade do cão é outra. Nunca dê leite para o seu cachorro. Você pode estar fazendo muito mal para ele. Bom, os neonatos continuam extremamente dependentes até as duas semanas de vidas. Mas para quê? Eles dependem da mãe para fazer xixi e cocô. Ah, William, mas como isso acontece? Quando quem já teve uma ninhada ou teve algum filhote em casa, muito novo, percebe que a mãe fica o tempo inteiro lambendo o abdômen do filhote, a barriga do filhote. Isso ajuda não só na regulação da temperatura, como ajuda também o filhote a defecar. Essa massagem feita com a mãe, com a língua quente, ajuda o cachorro a fazer cocô, ajuda o cachorro a fazer xixi. E aqui eu vou deixar mais uma dica extra para você. Se você acha que o seu cachorro está com dor de barriga, seu cachorro está vomitando porque está com dor de barriga, você acha que ele não está comendo legal porque ele está com a barriga inchadinha e deve estar doendo, você vai fazer o quê? Amorna um pouco de água, coloca uma toalha na água e faz massagem no abdômen, na barriga do cachorro, durante uns 10, 15 minutos e vai ser o suficiente para ele ter o alívio ou uma... Sei lá, ele vai fazer o xixi, o cocô necessário, ou vomitar se for preciso, mas essa massagem vai ser o suficiente para que ele faça esse tipo de coisa e vai ajudar muito o seu cão. Lembrando que você deve sempre procurar um médico veterinário e nunca medicar o cachorro em casa. Dentro dessas duas semanas, o cão não tem controle nenhum, ele vai precisar da mãe para tudo, a mãe é o olho, é o ouvido, é a comida, é o banheiro do cachorro. Passou as duas semanas, a gente vai entrar no período transacional, de 13 a 20 dias, que é onde os cachorros começam a ter os primeiros estímulos sensoriais, que, claro, vai ser marcado, como todo mundo sabe, pela abertura dos olhos. O cachorro abriu o olho, ele está nesse período transacional. Nesse período, ele não só tem o primeiro estímulo visual dele, como ele vai ter os primeiros estímulos auditivos. Então, os dutos auditivos são abertos, os olhos começam a se abrir, começam a criar uma certa independência, porque os cães já começam a sair de perto da mãe, a tentar sair do ninho, a tentar sair de... caminhar um pouquinho para poder fazer as suas coisas. E, nesse período, eles já conseguem fazer cocô e xixi sozinhos. Eles já não precisam da lambedura da mãe para que isso aconteça. O cão, ele começa a criar a sua independência. Ele começa a viver por ele. Lembrando que isso é a fase que tem que ser muito respeitada dos cães. Se você não tem um canil criador, não procria cães, porque essas duas fases são as fases mais complicadas de se lidar com o cachorro. Essa fase vai de 13 a 20 dias, mais ou menos. Bom, então, quando a gente sai da semana transacional, que dura de 13 a 20 dias, a gente vai entrar na fase mais importante canina, que é a fase da infância do cão, ou a fase da socialização canina. Essa fase... Não esqueça de curtir, compartilhar, se inscrever no canal, vai lá no Facebook, deixa a foto do seu cachorro com o nome seu e o dele. Opa, bati no microfone. Vai lá no Facebook, deixa a foto do seu cachorro com o nome seu e o dele, para a gente postar aqui no YouTube e seu cachorro ficar famosão a hora que o canal crescer. A gente está quase, quase nos 100 inscritos e lembrando que bateu 100 inscritos, a gente vai ter uma surpresa aqui no canal para todo mundo que está inscrito no canal. Mas é algo bem legal e acredito que vai agradar a todos. Deixa o like, se inscreve no canal, compartilha e manda quem não se inscrever, se inscrever. Compartilha para a avó, para o tio, para o cachorro, para o gato e manda ele lá se inscrever, cria uma conta para o seu cachorro e se inscreve no meu canal. Para ele aprender, precisa aprender. Então a gente vai ficar agora com a galeria dos nossos amigos lá do Pata Certeira, no Facebook. E tchau, até a próxima. E tchau, 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 tchau. E tchau, 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 tchau.